Estou aqui pegando uma faca. Então, meninas, vamos lá no mercado comprar umas gordurinhas que eu gosto de comprar, que é bem... tem vezes que vem bem carnudo, mas tem vezes que só vem gordura mesmo, tá? E comprar uns ossinhos, vou mostrar aqui pra vocês. Já vou preparar um feijão e fazer uma carninha de panela, eu acho. Só a sacola veio se rasgando, ó. Porque essa sacola é muito fininha, então eles colocam, ó, podendo colocar em duas sacolas. Meninas, deixa eu falar. A semana passada, eu comprei uns ossinhos só do bom, mas essa semana já não veio bom. A mulher lá quem escolheu, mas a semana passada já tava num saquinho. Ó, vou mostrar. Aqui foi os ossinhos. Deixa eu ajeitar aqui. Meninas, ó, os ossinhos assim, veio... Gente, não veio bom. Confesso, não veio bom. Mas a semana passada veio tanto ossinho bom, gente, que eu temperei feijão, temperei sopa, sabe? Ó, mas até que veio alguns bons, mas a semana passada veio melhor ainda. Mas pensa, meninas, é quatro reais. Sabe esses ossinhos? Tempera um feijão, ó, uma sopa que fica uma devina. Uma devina. Fica uma delícia. Aí, meninas, eu, às vezes, eu, ó, esse aqui, eu, às vezes, eu não sei, carne branca, né? Às vezes a gente fica comprando esse, é, costela mesmo, costela mesmo, cara, gente, é muito cara, né? Então, eu preciso comprar uns ossinhos desse. Fica gordura, gente, mas a gente quer pop, tem que ser assim mesmo, é, vem gordura, vem carnudo, ó. É porque eu tava vendo a sacola de longe. Dá na sal. Eita, minha vasilha caiu. Aqui, gente, é só os ossinhos, né? Ai, gente, vai cair. Aqui é os ossinhos. Aí, eu vou separar aqui uma vasilhinha pra botar as gordurinhas. As gordurinhas, não vi que tava muito boa, não. Vou separar ali pra botar as gordurinhas que tá aqui. Aí, aqui, eu vou botar sal e deixa passar um pedacinho no sol, pra pegar o sal, gente. Gente, ainda, eu tô pegando aqui a vasilha, ainda eu tô com, ó, a minha mochila aqui nas costas. Ó, um monte de prato que tem pra lavar. Aqui tem alumínio, ó. A Lorena lavou de noite, aí separa os alumínio pra cá e os plásticos lá pro carrinho. Aí, eu vou fazer meu almoço, que a gente tá morrendo de fome. Aí, eu venho lavar aqui esses pratos, tá bom? Mas, eu vou mostrar pra vocês as gordurinhas. Tudo, gente, a gordurinha deu dois e pouco. O saquinho dois e pouco e a coxelinha deu quatro e pouco. Tô pensando que tem um pedacinho aqui que é pouco, a carne tá tão branca. Aí, vamos ver aqui, né? Colocar aqui nessa outra, pra poder colocar sal. Aí, eu deixo passar um pedacinho no sol, gente, que aí fica melhor, né? A Lorena tá colocando aí. Ó, gente, um monte de loucinha que tem ali. Ai, gente, eu faço assim que é pra ver se eles olham pra câmera. Ó, meninas, não veio muita carnuda, não. Hoje, não veio nem, porque tava acabando. Tá, já tinha, é, já tinha acabado. Ele falou assim, o menino falou assim, acabou. Aí, quando a gente foi sair, ele disse, olha, tem um restinho ali. Ó. Porque, dez reais de gordura, dá quase vinte quilos de gordura. De vinte quilos dá pra tirar quase cinco quilos de carne. É, eu dei muita gordura, mas esse aqui, ó. Só de carne dá pra tirar quase cinco quilos. É, esse aqui a gente aproveita, ó, pra fritar, pra comer com cuscuz. Comer com macarrão pra tudo, pra fazer sopa. Mas, gente, esse aqui, a gente vai aproveitar pouquinha coisa. É baratinho, sabe, gente? Foi dois, só deu dois e pouco, mas... Esse daqui veio muito, ó. Nunca a gente tinha comprado pra vender jeito. Só que como a gente queria pra, né, temperar a comida e a gente tava sem mistura em casa, a gente se vira mais com essas coisas, sabe? A mistura da gente é mais... Essas coisas que a gente compra. Esses ossinhos aqui e esse aqui. Ô, arrumação de Luísa, gente, ó. Do salto que eu ganhei, ela fica usando. Eu não uso isso, porque, gente, eu caio. Não uso mais, não. Aí, Luísa, ela fica, ó, eu usando, ó. Aí, gente, eu vou botar um salzinho aqui, né, e vou deixar um pouquinho no sol pra temperar, tá bom? Gente, eu tô colocando o sal. Samuel, Samuel tá batendo ali no... Ô, meu filho! Tá batendo ali no portão, gente. Botar sal, olha o que eu faço. Eu coloco no sol, em cima de uma cadeira. Gente, vou nem mostrar ele, ele tá sem can... Tá de blusa ali. Ele não mexe na água não, vai ali, Luísa, ó. Vem aqui, que ele tá mexendo em água ali. Tem sabão, essa água. Tá sem cueca. Andando aqui no... 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 No quintal. Eu chamo quintal, gente. Marra o pênis, né? Gente, tem... Como ela é... É em sol, Samuel. Tem que botar sal pra pegar... Pra dar gosto no comer, porque... Quando a gente cozinha essas carnes sem sal, não dá gosto, não. Fresca. Fresca, sem sal, todo jeito. Tô pensando que esse aqui é, ó. Ó, ó. Assim, eu já misturei. Eu misturei, gente. Eu separei o de porco, hein. Mas aí eu misturei aqui pra salgar. Depois eu disse, que é isso? Tá bravo de quê? Você vai pegar na água com sabão ali. Vai dar... Não, pode não. Aí esse aqui também. Tá bom. Gente, foi muita mistura, mas... Só veio muita gordura aqui. Mas vocês vão ver. Outra vez eu vou... Comprar lá. Vocês vão ver... É... Como vai vir mais gordurinha. Depois da manhã vai mais cedo e já pega. Deixa pegar... Deixa passar bem muito tempo. Pra pegar o sal, porque dá mais gosto. Aqui, ó. Esses pedacinho aqui eu tiro tudinho. Pronto. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Pra poder pegar sal. Deixar aqui não. Vou deixar descansando em cima de duas cadeiras. E vou botar ali no sal. No sol. Eu peguei aqui duas cadeiras. Vou colocar aqui no sol. Vem pra cá, meu filho. Chegue. E o sol já foi embora pelas caridades. Ai, meu Deus do céu. Pera aí que eu vou botar aqui. Vou colocar lá, gente. Já coloquei uma. Ai, tá. Ai, decai aqui. Vou colocar a outra aqui, ó. Ai, minha. Vou deixar aqui, porque ali não tá pegando muito sol, não. Coloquei a outra aqui. Coloquei as costelas aqui. Gente, olha só aqui, ó. Meus pezinhos, minhas hortinhas. Não sei se tá adiantado vocês verem. Aqui, esses coisinhos aqui, a gente pensa que é sujo, mas não. Mas é folha de cebola, casca de cebola, casca de alho. Aqui é pé de cebola. Aqui eu não sei. Foi um negócio que a Alexana plantou. Aqui é um pezinho de morango. Aqui é pé de ninho. Aqui, gente, tem... Aqui é folha de cebola. E aqui é folha de alho. Foi alho que eu plantei. Aqui. Eu já tirei essa folhinha aqui, ó. Tem um alho lá embaixo. Aí aqui também é folha de alho. O alhinho tá lá embaixo. Aqui também e aqui. Aqui é folha de cebola. Só que a Alexana, quem tirou, tirou muito em cima. Aqui é meu pezinho de morango. Então tá aí, minhas... Com a... Uma mini hortinha, né? Gente, tô lavando aqui minha mão. Pegou sabão, não. Pegou sal. Tá ardendo. Agora eu vou colocar arroz no forro. Vou colocar um feijãozinho ali. Enquanto passa um pedacinho da... Ali no sol, as misturas também. Colocar no feijão. E depois eu vou lavar essa louça. Eita, que lixo, velho. Gente, é... Ficou um restinho de comida ali. Aí a gente esqueceu de colocar o lixo. Então, ó. Criou o bichinho, né? Vou colocar feijão aqui, ó, na panela. Eu tô colocando os papinhos, gente. Ó, que eu comprei. Os papinhos. Meu celular tá todo quebrado. Até lá eu fico vendo toda embaçada. Assim, né? Não vai gravar. Não, meu avô. Vai guardar o sabão, vai. Guarda lá. Viu? Vou colocar uma quantidade boa. Que eu vou... Aí eu coloco bastante oço dentro. E... E fica pra outro dia. Eu coloquei quase tudo, Tom. Eu vou lavar aqui. Gente, eu não sei... Pera aí, Lu. Eu não sei fazer quase nada, meninas. Com a pia cheia de louça, mas... Eu vou lavar quando eu colocar a comida no fogo. Aí eu fico mais despreocupada, né? A comida já toda no fogo. E eu esqueci, menina, de colocar o feijão de molho. Esqueci totalmente. Vou dar uma feijura nele pra depois... Depois de colocar na pressão, né? Meninas, coloquei aqui, ó... Já o arroz, né? Ali tem leite que a gente comeu com cuscuz. Cuscuz aqui não pode faltar, não, né? Só vou... Aqui eu coloquei o feijão, ó. Aí enquanto vai dando uma feijurinha, eu vou cortar umas verdurinhas. Vou pegar aqui na geladeira, gente. O que tiver de verdura aqui... Eu vou pegar. Gente, ó. Deixa eu mostrar. Aqui foi as folhinhas de cebola. Aquela essa não tirou ontem, ó. Lulu deixou cuscuz aqui. Eu vou tirar, porque esse cuscuz aqui não vai mais fechar. Ela deixou mais aberto. Aí eu vou... Pegar aqui esse... Pimentão. Pra se implementar. Pegar duas cebolas. Ai, gente. Eu pensava que eu tinha cenoura e batatinha. Mas não tem. Não tem. Hoje eu vou botar pepino pra comer. Só vou colocar, né? Aqui tem... Tem coentro com pimentão. Só vou usar esse aqui. Ai, gente. Pensava que eu tinha, mas... Vou botar só isso mesmo, né? Temperar com comim, né? Gente, eu não vou cortar esse pimentão aqui todo, não. Porque... É muito. Eu vou ver se eu tenho... Se eu tenho quatro reais ali. Se eu ainda tiver na minha bolsa. Porque aqui não tá dando pra ver vocês. Vocês não tão me venderem, não. Ai. Se eu tiver quatro reais ali, eu vou... Vou comprar ali batatinha e cenoura. Que eu gosto de feijoada com batatinha e cenoura. Pra o caldo ficar mais rápido, mais grossinho, né? Não grossa melhor. Esse borrinha aqui eu comprei tão pequenininho. Menina, mas eu gosto de comprar pequenininho assim. Que eu não gosto de partir. Se eu comprar aquela cebola grande, partir ela no meio e deixar. Dentro da geladeira, não. Não gosto. Tudo bem. Ficar dentro de um saque, né? Não fica com mau cheiro, não. Mas quando fica fora do saque, fica com mau cheiro. Onde eu vou dar banho, Luísa. Deixar ela na creche. Olha, gente. Ó. Pimentão e cebola eu vou levar lá pra panela. Olha, menina, já temperei o feijão, né? Coloquei colorau, cominho, cebola, pimentão. Coloquei alho. Vou deixar dar uma fervura. Quando ele der uma boa fervurinha, aí eu tampo. Pra pegar pressão. Aqui já tá o acordo, né? Quase pronto. Agora, gente, eu vou pegar um pouco daqueles alunos. E ver se acaba aqui dentro do meu fogão. Pra não ficar ali, porque fica pegando tanta poeira. Aí eu vou colocar aqui algumas coisas aí aqui dentro, tá bom? E aí Se inscreva no canal Gente, eu coloquei aqui Alguns alumínios Então quando eu lavar lá o resto Aí eu vou colocar mais alumínio aqui Eu tive essa ideia de colocar aqui Porque por enquanto eu não estou usando o forno E quando for usar eu só ia tirar Ei, está atrás de que aí? Você está fazendo o que? E você está atrás de que? Ei, ei, vó Está atrás de que? Está atrás de que, minha vó Para aquela com as meninas Para aquela de bonita Lulú Eita, deixa eu focar Gente, está focando Focou Vamos já cuidar, viu? Tomar banho Vamos já cuidar, tomar banho Para ir para a escola Gente, fiz a mudança de novo Coloquei a armada ali A cama permaneceu A cama não A mesa permaneceu no mesmo canto A geladeira foi para lá Para não ver São Mel todo O fogão foi para aqui, né, vó? Vó, esse é o município ridinho? É, esse é o município ridinho, vovó O fogão veio para cá, né, meninas? Mas eu queria ainda tirar essa mesa daqui Porque São Mel está batendo Muita cabeça lá na quina E aqui também, ó Quando ele vem lá do muro Aí a cozinha é tão pequenininha Que não tem mais onde eu colocar Por que você está rindo, vó? Ei, por que você está rindo direto? Olha as palhaçadas que ele faz Que isso é do meu avô? Que coisa muito de vovó Chate um beijo Chate um beijo Mamãe, para abrir aqui meu suco Para ainda Eita, para ainda Gente, eu esqueci de colocar um pouquinho de vinagre No feijão Eu gosto de colocar em vinagre Em feijão e em sopa Um pouquinho de vinagre Está quase febendo É porque a porta está aberta Está vindo muito vento, gente Meninas, aqui, ó A Lulu separou as coisas que ela Eu vou com o meu tênis Ó, gente Ela ganhou um tênisinho da vizinha aqui Da mulher Que o esposo dela vende Bujão Aí deu a ela Ó Essa É sainha com short A blusinha As pulseirinhas que eu comprei para ela Ela está aqui tomando suco Eu vou dar um banho nela agora E vou arrumar ela E tem que pegar outra calcinha Essa aqui é foroxa Não presta não, viu? Um pega-outo Não presta não, viu? Não presta não, viu? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Falar de novo Eu já falei Em vídeos aí No início Já pra poder as pessoas verem É Vou falar de novo Gente A Rifa não foi vendida toda, né? Então tem bastante bilhete ainda Eu vou postar na comunidade, né? Porque Lorena já atualizou a Rifa Pronto Hoje tem um rapaz aí Que tá Ele é da França, né? Alexandre Da França? Da França Gente Esse rapaz da França Ele é um amigo de Alexandre Ele é Bruxelo Bruxelo, né? Que chama? Ele é um amigo de Alexandre Desde a infância Lá da cidade dele Então eles são amigos Desde o lado do tempo do exército Ele tá morando na França agora Ele vai querer 10 bilhetes, né? Porque o Alexandre pediu ajuda a ele Pra que ele Se ele pudesse ajudar Compartilhar lá com os amigos dele Pra ajudar a gente Pra vender mais rápido, né? Então ele já Ele já vai querer 10 bilhetes, né? E vou postar na comunidade Pra vocês verem O tanto de bilhetes que falta Depois que Lorena atualizar Os 10 bilhetes do rapaz Lá vem Aí, meus amores Com fé em Deus Eu vou finalizar essa Rifa Se Deus quiser Pra poder aí Fazer o sorteio, né? E Espero que vocês tenham gostado Se gostar desse seu joinha Deixe bastante joinha Pra Pra o Youtube Recomendar mais meus vídeos, né? E até a próxima, gente Se Deus quiser Tá, Lulu? Se Deus quiser É uma briga Dela agora e ele Gente, agora é mais ele Que ele não tem entendimento Lulu já tem um pouco, né? Ele não tem Ele briga Ele não quer que Luísa Venha pro meu colo É um ciúme grande Não quer de jeito Em que Luísa fique no meu colo Não quer que Eu fique brincando com Luísa Só você vendo o ciúme que ele tem Quer aparecer em todos os vídeos Aí empurra Luísa Né, mãe? É Mamãe de cá É a princesa de mãe, ó Princesinha bebê, né? Hum Então, meus amores Fiquem com Deus, tá bom?